Olha só a imodice que tá ficando dentro do rio Ceridó. Olha só, todo tipo de material de construção de mato, lixo. Esses são os carroceiros que vêm e fazem aquelas, os fretzinhos. Aí não tem onde jogar o lixo, por certo. Aí estão jogando, entrou a ponta velha e a ponta nova. Imagina quando chover essa bagaceira onde vai ficar, hein? Aí juntou a garoba que cresceu bastante aqui, nasceu e cresceu muito. Aí tem mais a imodice dos lixos, olha. Tem condições de uma coisa dessa. Agora é lixo, hein? É mala, velho, olha. Isso aqui era bem do meu tataravô. Todo tipo de lixo aqui tem. Todo tipo de lixo. É vrido. Bastante vrido. Olha. Aqueles fracos de vrido aí. Imagina quando chover, onde é que vai parar isso, hein? Um negócio desse não tem cabimento não, por caridade, olha aí mesmo. Olha. Isso quando vem um enchente, um tronco desse vai tampar ali na frente. Vira uma barragem na ponta nova. Aí essa água vai escoar pra onde? Acho que as autoridades vai ter que tomar uma providência contra isso, viu? Porque... Olha. Vai imodice, por caridade. Isso aqui, olha. É entre a Ponte Velha. E a Nova. Eles vêm aqui pela... Entra... Tem uma estradazinha aqui que sai... Enfrenta o Cinquentão aqui. O restaurante popular. Aí vem... Vem jogar aqui, olha. Dentro do rio. Minha Nossa Senhora aí mesmo. Esses carro... Os carroceiros que vêm jogar aqui. Eu já sei... Assim, não sei, eu vou dizer de certeza não. Mas é aqueles que ficam ali... Do açougue pra frente um pouco. Ficam na calçada. Que eu já vi... Uns dias atrás, eu vi ele... Jogando aqui uns materiais de construção. Tem que tomar uma providência. Mas é que isso não tem condições não, olha. Olha só isso. É bastante lixo, hein. É lixo, é entulho de galho. É entulho de construção. É saco plástico. Agora tem muito mesmo, hein. Tchau. Tchau.